Mais uma vez aqui no município de Ibadó, agora na sede da Câmara Municipal, no gabinete do presidente da atual mesa diretora, que é o vereador José Ayrton. José Ayrton que também postula, já se lançou pré-candidato a prefeito, né José Ayrton. É como você, iniciando essa entrevista, José Ayrton, como você justifica essa decisão de já ser pré-candidato a prefeito constitucional aqui no município de Ibadó? Valer, essa é uma decisão tomada apesar que já fui candidato a prefeito na cidade de Ibadó, no ano de 1996, na primeira eleição. Isso, vendo acontecer em 2016, não é novidade, né? Porque eu cheguei aqui em 1994 e sempre procurando ajudar no crescimento dessa cidade. Na época, nem em cidade ainda, né? Em 96, a primeira eleição, concorri no cargo de prefeito, perdendo a eleição naquela época, né? Mas continuando, procurando fazer o bem no crescimento desse município, né? Logo em seguida, no ano 2000, minha primeira eleição de vereador e até hoje quatro eleições consecutivas como vereador no município de Ibadó. Muito bem, então, com quatro mandatos de vereador, claro, emanados pela vontade soberana da população de Ibadó, que pedido você faz aproveitando aqui o espaço da imprensa através do portal da comunicação ao governador Robson Faria? Para que ele destine mais ações, para que mais melhorias aqui para o Ibadó? O governador Robson caminhamos juntos na sua eleição, conversamos, somos de primeira hora, na verdade, um grupo de vereadores aqui, um grupo de oposição à atual administração, e resolvemos apoiar, acreditar no governador Robson. Até hoje estamos acreditando na sua administração, né? E o pedido que eu faço ao governador, em um compromisso nosso, para resolver uma situação que temos aqui em Ibadó. Estou empenhado nessa situação para que todos fiquem sabendo, pouca gente sabe disso, mas Ibadó é o único município do Brasil que nós não temos uma documentação definitiva. A área do município de Ibadó, da área urbana, pertence ao governo do estado. Então, esse apelo, inclusive, foi um compromisso do governador Robson, na nossa caminhada aqui na cidade, um pedido meu em Palanque, por sinal, né? E, através do deputado Galento, o deputado que a gente votou e confiou também nele, e estamos trabalhando junto à data nova para que esse problema, que já vem há 20 anos, seja resolvido. Muito bem, Ibadé. Vamos aproveitar, então, e solicitar ao sistema de escuta do Palácio do Governo, para que eleve, para que lembre, é tão importante, tão importante reivindicação aqui para o município de Ibadó, através do vereador e presidente da Câmara, pré-candidato a prefeito, José Ayrton. José Ayrton, com relação à atual administração, ao atual prefeito, ao prefeito constitucional do município, é claro que de forma imparcial, independentemente de ser tabacada de oposição hoje a ele, que avaliação você faz, como legítimo e apresentante do povo? Sinto muito a dizer isso aí a vocês, porque votei no atual prefeito, né? Não tenho nada contra a pessoa dele, amigo pessoal, onde eu encontrá-lo, falo com ele normalmente. Agora, a sua administração, infelizmente, está um caos em nosso município. Não queria, por ser oposição, não queria que estivesse dessa forma, né? Porque foi aqui que eu escolhi para construir a minha casa, para morar. Então, sempre quis que essa cidade desenvolvesse. Mas estamos numa situação muito difícil, uma administração desastrosa, sem rumos, sem sair do trilho, na verdade. Isso é muito ruim para o nosso município, um município pequeno e, posso dizer, rico, né? Com suas riquezas naturais, mas, infelizmente, a administração está deixando muito a desejar. Você foi preciso aí quando citou o município de Badó como sendo um município rico. Então, isso, claro, que de imediato faz lembrar o grande investimento que chegou aqui no município, que é o parque eólico. Como você vem analisando esse avanço do parque eólico e de que forma ele vem contribuindo efetivamente para o engrandecimento, o progresso do município de Badó? A gente sabe, com toda obra, a gente vai fazer uma reforma em uma casa nossa, a gente passa por um transtorno, né? Uma grande obra dessas, existem os transtornos, mas também existem os benefícios. Essas empresas, elas chegam em um município com toda boa intenção, né? Já eram impostos, inclusive, aqui em 2013, 2014, só de ISS, passaram uns 4 milhões de reais, né? E as usinas já em operação, agora a partir de janeiro de 2016, vem a receita de ICMS. Então, isso aí é muito importante para o município. Muitos municípios do Brasil que iriam hoje estar no lugar de Badó, né? Com receita própria. Badó, hoje nós temos uma receita própria. Quando eu falo em município rico, tem a eólica também, temos também a área de mineração, né? A gente tem uma área extensa de mineração, não só aqui na cidade, mas também em várias regiões da zona rural, temos outros tipos de minerais a serem explorados aí nessa região. Muito bem. José, caso você seja eleito prefeito do município, pela vontade do povo, claro, e de Deus, você se propõe a oferecer incentivos para outras empresas, outras indústrias, que queiram se instalarem aqui no território de Badó, claro, gerando emprego e renda para essa população maravilhosa? Sim, até porque continuar esse meu trabalho. Desde 2010, eu sou um dos incentivadores, essas empresas vindo para a região, até me chamavam na época, eu vim doido dos ventos, no ano 2010, mas está aí hoje a realidade. Agora, temos que pegar uma gestão que transforme essas receitas em benefícios à população. Temos a região da Serra de Santana, uma região rica, muitos agricultores sofridos, com as secas, mas temos que transformar o que a eólica gera em posto, em algum tipo de sobrevivência nessas comunidades rurais, porque a gente tem que segurar o índio do campo na zona rural, e como também trazer empresas para o nosso município. Aqui a gente tem muitos de nossos habitantes, muitas pessoas aqui que saem mil, dois, três mil quilômetros em busca de sobrevivência, sobrevivência de seus familiares. Mas eu tenho um desejo e uma vontade de, em dois anos de mandato meu, sendo candidato, sendo eleito prefeito, pela vontade de Deus e do povo, não ser preciso nenhum pai de família sair para o município de Bodó para ir buscar a sua sobrevivência fora. Porque aqui nós temos nossas riquezas naturais e temos como explorar, explorar as, e, por sinal, já tem até empresas, empresas para vir para cá, né? Mas apesar da dificuldade que tem no município, a gestão, não temos pessoas capacitadas para apresentar projetos, né? A gente tem que mostrar o que o nosso município tem de fora. Se a gente vai buscar uma empresa fora, a gente tem que mostrar para ela o potencial que nós temos. Então, é dessa forma que temos que fazer. Muito bem. José Aito, eu sempre dava, eu sempre pergunto sobre o regimento interno, claro também, a Lei Alganca do município. Você sabe que essas leis, esse conjunto de normas, eles devem se adequarem à realidade atual. Portanto, já foi feito algum levantamento ou já realizado algum trabalho nesse sentido? O regimento, nós temos o regimento interno, a Lei Alganca, Inclusive, temos aqui, que está tramitando na casa, um Código Tributário, que chegou no ano passado, na atual administração, mas totalmente fora da realidade do nosso município. Só para vocês terem uma ideia, o Código Tributário chegou na casa, o município executivo, ele não propôs uma audiência pública. Na hora que o Código chegou na Câmara, porque nós temos um Código Tributário, era para readequar o que nós temos, alguns artigos. Então, chegou esse Código na casa, saí perguntando aos secretários, e nenhum secretário do município tinha conhecimento desse Código. Um Código que mexe em toda a estrutura do município. Então, ele chegou, simplesmente, deu entrada aqui na Câmara, e toda a responsabilidade está nossa. Já conversei com outros colegas, alguns conhecedores de como funciona o Código, e temos que devolver ao município, porque não cabe à Câmara conduzir essas audiências públicas. cabia ao município. Então, tem muita coisa para ser mudada no Código. Para vocês terem uma ideia, no Código vigente no nosso município, no Código 97, tem como cobrar mineração e eólica. Tem alguns ajustes. E nesse novo Código que está na casa, não tem como fazer essa cobrança. Então, só para você ver aí os absurdos que tem em um Código desse. É como se o camarada pegou o Código Tributário lá de Natal, e chegou aqui em Bordó, trocou o nome, Natal, Bordó. Muito bem. Nós estamos em anteeleição, lembrando mais uma vez, sua mensagem ao povo de Bordó, como pré-candidato a prefeito, como presidente da atual mesa diretora da Câmara Municipal, mas sobretudo como cidadão, é a mensagem para uma perspectiva de futuro bem melhor. A mensagem que eu levo a todo o povo do município de Bordó, não sou da cidade, da zona rural, é que sempre fiz política com sinceridade. todos me conhecem aqui, conhecem meu pai, meu pai foi prefeito de Sandro do Matos, tenho serviço prestado em Bordó, na época Bordó era distrito, e tenho muitas pretensões aqui nessa cidade, de vê-la um dia da forma que eu sempre desejei. uma cidade crescendo, uma cidade organizada, uma cidade limpa, uma cidade linda. Porque na hora de chegar um turista, uma pessoa de Bordó, que esteja há muito tempo fora, 10, 20 anos, e perguntar quem é o prefeito dessa cidade, e eu tenho orgulho de dizer que é o prefeito Zé Aito.